Oi meninas do Jazz, tudo bom? Morrendo de saudade de vocês, espero que vocês estejam se divertindo nessas férias, mesmo em casa, mas a gente não pode deixar de alongar, mesmo porque tem avatar, tem um monte de coreografia que exige um alongamento bacana. Se a gente para de treinar o que acontece, enferruja e o alongamento não é mais o mesmo. Então, pensando nisso, eu separei um vídeo de uma escola russa maravilhosa para vocês alongarem em casa. Façam junto com as meninas do começo ao fim. Amo vocês! Tchau! 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 Tchau!